Ministra, eu queria saber o que é essa indenização, como é que ela vai funcionar? É a primeira que o Brasil vai pagar uma mulher por morte, quer dizer, a família de uma mulher que teve morte materna, né? Como é que vai ser paga essa indenização? O que ela significa? É a primeira indenização que o Estado brasileiro paga por orientação e recomendação das Nações Unidas, por violação a direitos humanos em qualquer dos casos. E ela, não coincidentemente, ela trabalha, ela é uma recomendação a partir da morte de uma mulher que esperava um filho, que perdeu seu bebê, após perder seu bebê, volta para casa e dois dias depois ela volta a pedir apoio médico, não encontra e é morta. Hoje nós estamos buscando fazer essa reparação por várias formas. O programa Mais Médicos é uma forma de reparação porque assegura mais profissionais médicos. A rede Cegonha, que diz o número de consultas de pré-natal que toda mulher tem direito, é uma forma também de enfrentarmos a mortalidade materna. O acompanhamento por acompanhante na hora do parto no SUS ajuda também e apoia as mulheres. Então há muitos procedimentos em curso e há também uma reparação financeira que é simbólica, que já foi depositada a mãe da Aline Pimentel e que eu digo que é simbólica porque nenhum recurso do mundo poderia assegurar, não assegura a devolução da filha. Por 12 anos ela lutou por isso e talvez agora ela tenha a possibilidade de ter uma vida um um pouco melhor, cuidar da sua neta, que também terá direito no futuro a uma reparação. Mas isso que nós depositamos nessa conta tem um símbolo maior. Nós estamos assumindo a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte da Aline Pimentel. O senhor pode falar o valor dessa indenização? Posso falar em torno de 55 mil dólares, 131 mil reais e como eu disse a vocês, certamente nenhuma vida tem um valor que se possa estipular, mas é um recurso que representa o que nós avaliamos nesse momento possível e que entramos num acordo com a família, com os peticionários e com o sistema das Nações Unidas. Ministra, a indenização demorou esse tempo? A indenização, desde o momento que recebemos a recomendação até o pagamento nos últimos dias, essa demora se deu porque nós tivemos que estruturar o sistema de pagamento para que ele fosse legal. E é por isso que a Secretaria de Direitos Humanos participa deste processo, ainda que o comitê CEDAL, de onde venha a recomendação, seja acompanhado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Mas o pagamento das indenizações por violações de direitos humanos é feito pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então é um trabalho do governo federal, nós tivemos que ter um parecer que estabelecesse a legalidade dos valores e da recomendação, já que é uma recomendação internacional e que foi incorporada à normativa interna. E tudo o que nós estamos fazendo passará a ter valor também em outras circunstâncias que, porventura, o Brasil seja condenado, que nós esperamos que não existam, no caso de mulheres vítimas de falta de atendimento. Porque junto com a indenização pecuniária, o principal aqui são as medidas que nós estamos tomando através da rede Cegonha e das políticas de saúde para que as mortes evitáveis no âmbito da mortalidade materna, infantil, sejam verdadeiramente evitadas. Ministra, só ela falou das políticas que o governo está implementando para evitar que esse assunto, que esse incidente ocorra novamente. Mas isso não abre um precedente para que mulheres que já passaram por essa situação venham a buscar ajuda também do governo, venham a buscar uma indenização, uma resposta? A busca em tribunais ou esferas nacionais ou internacionais é um direito de todo cidadão. O processo internacional é mais complexo. 12 anos, não são 12 dias. Foi um processo também bastante demorado, bastante moroso, em que, por fim, houve um acordo com o Estado brasileiro sobre os valores de indenização. E os peticionários internacionais também tiveram um procedimento bastante complexo para peticionar no sistema das Nações Unidas. Não é o acaso que nós tivemos só este caso. Então, eu volto a dizer, o acesso à justiça e o direito de reparação que todos devem ter é um direito humano também. As pessoas que se sintam prejudicadas podem buscar agora, sem dúvida, nós temos que nos adiantar a isso, porque jamais devolve a vida de quem quer que seja. Ministra, uma última pergunta. O caso Cláudia Rodrigues. Como é que está? O que o governo está fazendo para que essa situação não se repita? E em que pé está a situação agora? O governo federal orienta os estados a aderirem a uma resolução do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana sobre os autos de resistência e sobre as mortes por policiais. É verdade que a situação da Cláudia Rodrigues tem uma investigação, mas tudo poderá levar a credo à responsabilidade dos agentes de polícia. Uma responsabilidade já está mais do que clara, que é terem colocado a Cláudia dentro de um porta-malas de um carro. Se ela se encontrava ferida, ela tinha que estar atendida de outra forma. Tanto a perícia quanto o atendimento de saúde e de emergência deve ser feito pelos serviços de saúde. E essa orientação que alguns estados brasileiros já têm dado precisa se transformar numa referência nacional e ser utilizada em todos os lugares. A presidente pediu urgência nesse caso, na resolução desse caso também, ou não? A senhora chegou... A resolução é do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O que a Presidenta da República determinou é o apoio total que o Ministro da Justiça está fazendo e que as forças federais estão fazendo para que justamente no esteio de situações tão violentas, evitáveis e que não deveriam acontecer com a morte desta jovem mulher-mãe negra no Rio de Janeiro, não exista o avanço da ação da criminalidade. E nenhuma hipótese nós temos. Por erros da polícia, nós não podemos deixar também avançar a criminalidade. Nós queremos uma polícia mais treinada e trabalhamos e apoiamos os estados para isso. Mais adequada, que não seja violenta, que seja próxima da comunidade, próxima da população. Mas nós temos que apoiar essa polícia também, justamente nos momentos que ela enfrenta o crime. Então, nós estamos preocupados também com a escalada da violência no Rio por parte da ação da criminalidade. Somos solidários ao governo do Rio e por isso o Ministro da Justiça já se pronunciou nesse sentido. A senhora pode falar sobre essa questão do atendimento, que é principalmente em relação à mulher negra. Como é que ela é atendida no SUS hoje, a morte materna, se a senhora falasse disso. Isso. A morte materna no Brasil hoje está tendo uma queda bastante significativa, mas mesmo assim ainda se verifica uma proporção maior de mulheres negras que morrem nessas condições. O que nos leva a confirmar o fato de que nos serviços de saúde ainda revigora um tipo de racismo institucional que tem penalizado as mulheres negras nessas condições. E esse ato aqui repara o que aconteceu com a Aline? Eu acho que, acima de tudo, é um ato de responsabilidade política do governo federal em relação à morte de Aline Pimentel. E é uma oportunidade para que todas nós no governo reafirmemos o nosso compromisso com o enfrentamento permanente das condições que provocam a morte materna no Brasil. O que existe de política pública para evitar outros casos como esse? Olha, o Ministério da Saúde, como foi dito aqui, desenvolve um programa chamado Rede Segonha, que tem adesão de mais de 500 maternidades no país e que tem um objetivo muito centrado na evitação das mortes de mulheres na gravidez e no momento logo posterior ao parto. Então, por conta, inclusive, desse programa, é que as taxas têm caído de modo significativo, mas, como nós dizemos, há que centrar na mulher negra para que essas taxas caiam ainda mais rapidamente. Obrigada, ministra. A senhora falou que isso ainda é muito pouco. O que precisa ser feito para acabar com essa realidade de morte materna no país? Precisa de implementar as ações que o Ministério vem implementando para diminuir o índice da morte materna no Brasil. Morte materna do que significa a mulher que morre na gestação, parto, perpério. E nós estamos com 61, uma morte por 100 mil nascidos vivos. E a queda, nós precisamos, ela vem ascendente, a queda, e nos últimos 20 anos caiu 50%, e nós estamos investindo em ações, porque a causa principal da morte materna é o pré-natal mal feito, com profissionais incapacitados, e a falta de acesso. E a falta de acesso significa barrar a mulher e fazer com que a mulher percorra uma via cruzes inadmissível para que ela seja atendida, como foi o caso da Aline. E, evidentemente, que essa mulher chega morta. É barbaramente lamentável essa situação.